É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê. Tamo aqui no poço, acabei de completar o tanque, fazer um testezinho pra ver como ficou a regulagem do carburador. Já comente nele ontem, vamos ver se o consumo melhorou, piorou ou permaneceu do mesmo jeito. Só dar uma calibrada no pneu aqui agora, pra não influenciar no consumo. Agora é a hora da verdade. Primeira vez que mexi nesse carburador. Deixei o giglê com duas voltas e meia. Vou dar uma puxada até o alto da serra. Só pra fazer um testezinho rápido aí do consumo dessa moto. Como que ele vai tá? Geralmente essa moto aí faz uma média de 13km por litro na estrada. Mas esses 13km é independente da velocidade. Geralmente andando a 80, 90, faz 13. Se colocar aí 120, 130. Agora tá chegando a hora da verdade. Rodei praticamente 28km. Agora vou tornar, abastecer na mesma bomba. Pra ver qual foi a média que a moto fez. Vê se a minha mexida no carburador foi boa ou não. Vai completando e ativar de novo. O ponto litro é 1,69. Débito ou crédito? Débito. Ó, tô até agora aí meio que sem acreditar. Rodei ele praticamente 28km. Abastecimento ali deu 1,69. 1,7 litro praticamente. Dei uma faixa aí de 16km por litro. Tá fazendo 13km. Cravado. Vou até fazer novos testes. Mas se permanecer nesse consumo aí parcial que deu aqui agora. 16km por litro. Tá excelente demais. Pode estourar o tanto que quiser. derelas. E aí e aí E aí